A Polícia Rodoviária Federal e o Ibama fecharam uma loja que vendia pneus importados usados em São Paulo. Esse tipo de comércio é considerado um crime ambiental. Pneus fora das especificações também são um risco para a segurança dos motoristas. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal e do Ibama seguem para a zona leste da capital paulista. O alvo da investigação é esta loja suspeita de vender pneus importados usados, o que é crime. No prédio de dois andares, uma quantidade impressionante de pneus armazenados. Pelo cálculo da polícia, são mais de 1.500. Há produtos de vários países. Esse outro pneu aqui é um pneu japonês, pelo jeito que a gente está vendo aqui. Você percebe que ele já foi até remendado. A revenda já era investigada havia três meses. O comerciante nem disfarça a venda do produto ilegal que ficava à mostra na entrada da loja. Esse tipo de comércio é considerado crime ambiental desde 2009. Nosso produtor não teve dificuldade para comprar. Eu vim dar uma olhada no pneu seminovo, 205, 5516. Vai com 205, 5516, PNV. Em seguida, os vendedores voltam do estoque com o pneu. Esse está quanto que ela falou? Esse aqui sai na faixa de 180, esses novos. Porque esse aqui é o mais borrachudo. O vendedor garante que o produto é seguro. Esse pneu importado, ele não tem problema? É, é legal, você pode viajar para onde você quer. É, viu? Eu vende bastante sem dificuldade de problema. Na operação de hoje, depois de interrogado, o comerciante leva os policiais até o depósito onde ficam estocados os produtos ilegais. Aqui no galpão, a Polícia Rodoviária Federal encontrou mais de 10 mil pneus clandestinos. São produtos usados e importados principalmente da Europa e da Ásia. Um comércio que movimenta para a loja cerca de 1 milhão e 500 mil reais por ano, com a venda de 800 pneus por mês. Havia pneus com mais de 8 anos de uso, quando os fabricantes recomendam no máximo 5 anos. Muitos já desgastados, impróprios para rodar. E também outros fabricados exclusivamente para neve. Trata-se de um produto que está fora da especificação de uso. Então a pessoa acaba comprando um produto que ela acha que é mais barato, que está levando vantagem, mas pode estar colocando a sua vida e de sua família em risco quando anda com um veículo desse jeito. Os pneus entram no país pelo Porto de Santos com notas fiscais falsas. Depois, os criminosos fazem a distribuição para o comércio irregular. A loja e o galpão foram lacrados. O dono foi multado em 400 reais para cada pneu irregular. O total deve ultrapassar os 4 milhões de reais. Ele vai responder por contrabando e crime ambiental. A indústria de pneu nacional tem a obrigatoriedade da destinação final. Nesse produto. E esse pneu, como ele não foi industrializado aqui no país, ele vai ser descartado em qualquer local.